Eu quero ser pra você, a alegria de uma chegada, carota no meu dia, iluminando a sacada. Eu quero ser pra você, a confiança que te faz, te faz sonhar todo dia. Sabendo que foi demais, demais, demais. Eu quero ser do teu lado, o cantor no meu rato, o arrepio de um beijo pra mim. Eu quero ser tua paz, a melodia capaz de fazer de se deixar. Eu quero ser pra você, a alegria de uma chegada, carota no meu dia, carota no meu dia, carota no meu dia, carota no meu dia, carota no meu dia. Eu quero ser do teu sozinho, a alegria de uma chegada, carota no meu dia, carota no meu dia. E é a alegria de uma chegada, carota no meu dia, carota no meu dia. Eu quero ver pra você Aäter isola energética E eu quero contar todos os filhos Que te fazer com você Eu quero ver pra você E a tua escuta nos comida Eu quero ver para você E a tua saúde é você Eu quero ver pra você A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL